Aqui é o professor Fernando Loiagno, da Astrologia Vérgica de Otis, Sideral. Aproveite e se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação. Aqui é o professor Fernando Loiagno, de Goiânia e Goiás, hoje é dia 7 de abril de 2020. E vamos comentar sobre o Ayurveda, que é o sistema mais antigo de saúde que existe no mundo, da Índia. Tem pelo menos 5, 7 mil anos. Sobre a questão do Jalanete ou Lavagem Nasal, que é muito utilizado no Hatha e Kri Yoga. A palavra Jala significa água e Nete, nariz. Então é a limpeza ou lavagem nasal com água morna, levemente salgada. Jalanete ou lavagem nasal deve ser feita de preferência em jejum, de manhã cedo ou acordar, antes do café da manhã ou antes do desjejum. Primeiro por uma narina e depois pela outra. A cabeça deitada, inclinada, para que a água escorra naturalmente com a força da gravidade. Deve ser feita de preferência em cima da pia, do banheiro. E a água morna com sal entra por uma narina e sai pela outra com a força da gravidade, sem esforço, sem dor, sem tortura, sem sacrifício. Quer dizer, não precisa fazer nenhum esforço. A lota é esse recipiente, tipo uma chaleirinha, que pode ser de cerâmica, de vidro, de plástico, de metal, são vários materiais. E pode ser adquirido hoje em dia facilmente pela internet ou online. Colocar água morna com sal por uma narina e depois pela outra, né? E não precisa fazer nenhum tipo de pressão ou de esforço, porque o fluxo da água passa de uma narina para outra graças à força da gravidade. Para quem não tem o lota, essa chaleirinha, pode usar um contagotas, né? Existem equipamentos, instrumentos de colocar algum medicamento no nariz, que se encontra em qualquer farmácia, em qualquer drogaria hoje em dia. Agora, uma outra coisa que eu considero importantíssima é a máscara e proteção total para as pessoas, principalmente do grupo de risco da terceira idade. De acordo com a Ayurveda, que é o sistema de saúde mais antigo que vem da Índia, os germes podem penetrar por todas as aberturas, furos, orifícios do corpo humano, como os ouvidos, e não apenas pela boca, olhos e nariz, como dizem por aí. Então, o ideal seria tampar, quando for sair na rua, tampar o nariz, os olhos com óculos, a boca com a máscara e os ouvidos também. Infelizmente, os germes, bactérias, fungos, vírus, parasitas, eles também penetram pela cavidade auditiva. Prevenção. Bom, eu uso máscara de proteção facial e luvas sempre que saio na rua, de casa, porque eu já pertenço ao grupo da terceira idade de risco. O Covid-19, como todos os vírus, se propagam pelo ar, pelo vento, pela atmosfera, portanto, o maior cuidado é com o ar que respiramos, do ambiente onde vamos. O contágio, a transmissão e a contaminação é pelas vias aéreas, não é só pelo contato físico. Aliás, o contato físico, quando a pessoa leva a mão ao rosto, aí pode imediatamente penetrar pelas vias respiratórias superiores, ou para alguma mucosa. Cuidado com os espirros. Quando a pessoa espirra, ela envia para todo o ambiente de atmosfera, gotículas e partículas contaminadas e salíram de todo tipo de vírus, bactérias, germes. E num ambiente fechado, em apenas 15 minutos, todo o ambiente fica contaminado, se não tiver uma ótima ventilação natural, um fluxo de ar e de vento. Foram as últimas pesquisas feitas na China, recentemente. A transmissão e disseminação é igual como no caso da tuberculose. As pessoas aglomeradas no mesmo espaço, conversando, falando, e aí vão trocando de ar pelo sistema respiratório, pela atmosfera, e aí vão se contaminando mutuamente. Prevenção. Lavar as mãos constantemente é uma das principais formas de prevenção. E se for tossir ou espirrar, levando o rosto sempre à parte interna do cotovelo, como na foto. Evitar multidões, usar máscara, como apresente os sintomas, mas não só quando apresentar os sintomas. Para nós, do grupo de risco da terceira idade, sempre usar máscara, quando sai na rua, por qualquer lugar. Evitar sempre tocar o nariz, os olhos, a boca, e os ouvidos, o canal auditivo também. Evitar tocar o nariz, os olhos, a boca, e manter sempre uma distância de pelo menos dois metros, eu diria, das outras pessoas. E sempre limpar o celular com álcool, instrumentos, aparelhos, alógios, etc. Como também o volante do carro, o câmbio. Quando usar a máscara? Para as pessoas que não são do grupo de risco, só quando for, no ambiente delicado, assim como o posto de saúde, o hospital, o ponto de socorro. Mas, para nós, da terceira idade, saiu na rua, já sai com a máscara. São as mesmas medidas preventivas de qualquer epidemia, de qualquer vírus, de sempre. Os chineses descobriram na prática que o uso das máscaras para toda a população é o melhor remédio, o melhor método para conter, prevenir e evitar a pandemia. E eles estão certos. Em Hong Kong, toda a população é obrigada a usar máscara. Por isso que lá a taxa de contaminação é baixa. Eles não são burros, são bem inteligentes, espertos na presenção do Covid-19, pelo menos. E até nos metrôs, nos ônibus, é mantido uma distância de pelo menos dois metros entre os passageiros. Conclusão número um. Vamos todos seguir as orientações das autoridades médicas e sanitárias. Número dois. Sempre higienizar as mãos, objetos, alimentos, as roupas, os sapatos, tudo. Número três. Usar máscaras e luvas quando sair à rua, especialmente quando for no supermercado, drogaria, agência bancária, no posto de saúde. Quatro. Manter uma rotina de vida mais saudável possível, alimentando-se com uma dieta mais vegetariana, pois melhora o sistema imunológico, porque mantém o pH do sangue mais alcalino. Número cinco. Usar todos os dias a vitamina C e D. Que são comprovadamente, cientificamente eficazes. Tomar suco de limonada e temperar sua salada com limão e vinagre. Número sete. Sempre que sentir necessidade, lave as mãos, o rosto, o nariz e a boca. Oito. Para desinfetar as orelhas, usar água oxigenada de 10% diluída, 150% de água, meio a meio. Nunca a use pura, pois é forte demais. Número nove. Sempre que sair na rua, ao retornar, tire toda a sua roupa, sapato, tome seu banho e faça o jornalete, ou lavagem nasal com água morna e levemente salgada, imitando a água do mar. Número dez. Não desanime, pois tudo passa. Todas as epidemias e pandemias passaram, e essa também vai passar. Número onze. Participe de algum grupo espiritual de prece, oração e meditação online pela internet, todos os dias, se possível. Agora é a hora de somar, de unir e não dividir. Doze. Infelizmente, poucas pessoas conseguem entender que orando, rezando e meditando em grupos, somos muito mais fortes espiritualmente do que sozinhos. Deus é Pai e não carrasco. Querer é poder e a verdadeira fé é morte até montanhas. Lembrando da mensagem de Chico Xavier, quando ele disse, isso também vai passar. E finalmente, aqui a mensagem de Deus e Jesus Cristo. Lembrando do primeiro mandamento da lei de Deus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e as profecias e os profetas. Mateus 22, 36 e 40. A criatura humana vai ter de aprender agora pela dor, na marra, o que poderia ter sido já aprendido pelo amor. De qualquer forma, eu desejo para todos muita saúde, paz, harmonia, felicidade e equilíbrio. E acima de tudo, agora, muita paciência. Namastê. Aqui é o professor Fernando Loiado, da astrologia vértica de Otis Sideral. Aproveite e se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Obrigado.